Mas você vai conhecer a história de um cãozinho que acabou virando um verdadeiro herói durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Os bandidos tentaram atingir o tutor dele com um tiro, mas foi o pet que acabou ferido pelo disparo na perna, né? Bom, depois de três cirurgias e 54 dias de internação, ele voltou pra casa pra alegria de todos da família. E o vídeo do momento emocionante da saída dele do hospital veterinário viralizou, chegando próximo de 5 milhões e meio de visualizações. Por isso, o Luke é a estrela do quadro. Bombou nas redes de hoje. Acompanhe ele. Qualquer cachorro ficaria feliz com essa agitação. Mas para quem acompanha o Luke, os aplausos têm um gostinho especial. Os tutores dele vão contar essa história. Fomos vítimas de um assalto, o Luke tomou um tiro, que entrou pela coxa e saiu pela perilha. Logo que o sangramento foi percebido, ele foi levado para o hospital veterinário. Lá, participei e presenciei da ultrassonografia e, graças a Deus, foi identificado que a bala não tinha pego nenhum órgão vital, mas foi necessária a primeira cirurgia para a reconstrução das quatro camadas de músculo que foram afetadas. Foram dias de sofrimento, o Luke passou por três cirurgias. A pólvora queimou, necrosou toda a parte interna da ureta dele, chegando a níveis altíssimos de infecção. Eles pediram ajuda nas redes sociais para arcar com os custos. E nós fizemos uma vaquinha também, o que ajudou bastante ao pagamento do hospital, que foi um gasto muito alto. Mas, graças a Deus, o amor e o carinho das pessoas nos ajudou bastante. Após 54 dias internado, o Luke teve alta. Demos a alta para uma segunda-feira, onde foi feita toda a festa. Comemoração que teve alguns mimos. E assim, o cachorro de sorte virou estrela nas redes sociais. O vídeo da saída dele bombou e teve quase 5 milhões e meio de visualizações. Agora, a ida ao veterinário é só para uma visitinha. Pessoal, me quero agradecer a você. Não é mais cliente e amigo, né? Está sempre aqui com a gente. O Luke está bem. Já voltou a fazer todas as atividades. Agora, se prepara para ser um cão de suporte emocional, com toda a documentação. O Luke faz muito, muito bem estar do lado dele. E ele se tornou um cão de suporte emocional para a Andréia. Então, onde a Andréia está, ele está sempre presente, com aquela segurança, aquele amor. Eu acho que uma lição de tudo isso que a gente passou, que abriu-se um buraco negro em nossas vidas, né? Porque ele é o nosso filho também de quatro patas. Eu acho que a lição que ficou é que existe amor ainda entre as pessoas, né? E que para Deus é tudo possível. Isso é uma lição, né? De que o amor existe. O amor existe e ele move montanhas. Ele pode trazer o milagre. Ele pode trazer o milagre. Ele pode trazer o milagre. Ele pode trazer o milagre.